Alegria, reenches as noites com belas canções. Busca da turma com alegria, reenches as noites com belas canções. Ai, passa a tua, vem à janela tão bela, cantar a ti. Ai, passa a tua, vem à janela tão bela, cantar a ti, cantar a ti. Ai, passa a tua, vem à janela tão bela.